Olá estranhos, eu sou Ken Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet e está no ar mais um Dicas do Arquiteto Gourmet a última semana de Copa, a última dica que nós vamos dar aqui na nossa seleção de dicas do Arquiteto Gourmet hoje vamos falar sobre Varanda Gourmet mas antes de começar nossas dicas, vá logo dando um joinha aí para ajudar o nosso canal a crescer curta e compartilha para os seus amigos aí, essas dicas são bem bacanas estamos nos esforçando o máximo para dar o maior número de dicas legais para vocês essa cada gourmet, Varanda Gourmet, como as pessoas conhecem, cada vez mais tem sido comum nos nossos projetos hoje em dia, os apartamentos para poder vender mais facilidades, eles dão essa opção de Varanda Gourmet algumas varandas muito grandes, outras varandas bem pequenininhas que a gente nem pode dizer que é Varanda Gourmet uma das principais coisas que eles colocam lá é justamente uma bancada, uma pia, uma churrasqueira ou espaço para uma churrasqueira, ou no máximo, no máximo, que eles colocam um cantinho lá para que você possa fazer o seu churrasque então, tem de várias formas, variados tamanhos, o que vai depender muito é o apartamento que você está comprando, tá certo? mas assim como a casa como um todo, a Varanda Gourmet, também a gente precisa ter algumas preocupações para decorar, para fazer uma bela Varanda Gourmet, para receber nossos amigos e tudo mais é muito legal chegar em uma casa e aí ter a Varanda Gourmet, muitas vezes funciona como extensão da sala ou uma extensão da própria cozinha e é um bom lugar para receber os amigos, para receber, para ser mais um espaço para agregar mais um número de pessoas ali dentro do seu apartamento mas também, assim como a casa, a gente precisa tomar alguns cuidados específicos para esse tipo de ambiente a primeira dica que eu quero dar é a vida longa para os materiais que você usar apesar de muitas vezes não ter a incidência completa de sol ou a incidência completa de luz você deve pensar os móveis para esse espaço, os móveis para a área externa que esteja junto, porque eventualmente ele vai estar sujeito a muita luz ou a muita chuva então, sempre cuide para trabalhar com inox, com metal, com tecido mais grosso ou sem tecido para que esse material ele possa resistir às intempéries e às mudanças de clima condurante muito mais tempo então, prefira material com durabilidade maior evite tecido e priorize imóveis para a área externa, tá certo? a segunda dica com relação a multitarefa prefira objetos e imóveis que possam dar margem a uma função por exemplo, um city garden que pode funcionar como um banco um banco mesmo que pode servir ali como apoio uma mesa que possa mudar de local e tudo mais então, prefira imóveis que sejam multitarefas que você pode dar várias funções para eles e aí fica muito mais fácil ao mesmo tempo que pode ser um banco pode ser ali um apoio para um copo, alguma coisa então, prefira sempre imóveis com multitarefas uma outra coisa também que você tem que levar em consideração é que como geralmente esse tipo de local você não precisa deixar a amostra ali você não precisa guardar os seus alimentos porque geralmente tem uma cozinha muito próxima então, prefira imóveis que possam ao mesmo tempo mostrar que possam guardar as louças e tudo mais mas ao mesmo tempo que ele possa dar a amostra e ele possa dar o efeito de decoração então, tipo, uma tábua então, use e abuse dos móveis use e abuse das louças expostas e das tábuas das facas ali apoiadas que elas sirvam ao mesmo tempo como tem ao mesmo tempo função e ao mesmo tempo seja de decoração então, use e abuse desses elementos também é uma outra dica para a multitarefa dos seus móveis tá certo? isso também vai deixar o seu espaço bem mais criativo então, use e abuse da criatividade para escolher objetos de decoração que sejam multitarefas aí dentro do seu espaço outra coisa é a escolha de imobiliário apesar de ter diferente forma diferente tamanho mas alguns elementos vão ser fundamentais e aí você tem que pensar numa boa cadeira numa boa poltrona numa boa mesa nos acessórios ali dentro da cozinha nos acessórios para o churrasco mas tome muito cuidado sem escolher elementos que se remetam a áreas externas então, nada de colocar tecido nada de colocar cortina nada de colocar alguma coisa que venha que venha absorver fumaça que venha absorver a chuva que venha absorver funigem e tudo mais então, tome muito cuidado prefira sempre elementos sem tecido para que você não venha ter dor de cabeça falando em fumaça falando em churrasqueira com certeza a gente precisa tomar muito cuidado com relação a fumaça até porque muitas vezes nós tomamos a decisão de colocar rig que é aquele vidro que a gente fecha toda a sacada para colocar funcionário para ficar integrado com a sala de estar então, trabalhe um sistema de ventilação que funcione coloque um exaustor dentro da churrasqueira geralmente a churrasqueira não tem esse problema de fluxo de refluxo de fumaça mas tome muito cuidado com relação a fumaça porque vai ser muito ruim você receber os seus amigos todo mundo do ar-condicionado e está saindo fumaça fumaça, fumaça e aí vai ser aquele fedor vai ser aquele sufoco com relação a fumaça então, fumaça com certeza não é bem-vindo numa varanda gourmet e por último, nós queremos falar de decoração a decoração da sacada gourmet como eu falei ela geralmente está integrada à sala de estar está integrada à cozinha então, não pode ser uma coisa de outro mundo que fuja da realidade do que é a sala de estar a cozinha ali então, toda decoração da varanda gourmet ela tem que conversar com o resto da casa ela tem que, como eu sempre falo, expressar ou a personalidade do seu cliente e tudo mais então, tome muito cuidado na hora de escolher as cores escolha sempre cores equilibradas que mesmo que você trabalhe com cores muito fortes mas que elas estejam em harmonia com o resto da casa certo? então, ela tem que conversar não adianta fazer uma coisa de outro mundo totalmente diferente ela tem que conversar com todo espaço então, essas são minhas dicas para a varanda gourmet espero que vocês tenham gostado dessa seleção do arquiteto gourmet a seleção de dicas do arquiteto gourmet nesse período de Copa não deu para o Brasil mas, enfim mas aí, continuamos com a nossa sessão de dicas com as nossas dicas aqui para você fazer decorar a sua casa da melhor forma possível deixar sempre bonito, tá certo? então, é isso espero que tenham gostado desse vídeo deixe seu comentário que é importante para nós faça que nem o Márcio que comentou lá no vídeo logo em seguida eu respondi para ele então, acesse aí deixe seus comentários deixe suas dicas deixe sua opinião se você gostou ou não gostou isso é importante para nós curta e compartilhe com seus amigos outra coisa segue lá o arquiteto gourmet no Instagram no IGTV porque tem conteúdo que é exclusivo lá para o IGTV conteúdo diferente do que a gente está produzindo aqui então, acesse lá o IGTV nós estamos nessa semana dessas duas semanas vamos fazer uma série de vídeos falando sobre dicas para você que está pensando em montar um escritório de arquitetura então, acesse lá o IGTV do Arquiteto gourmet confira nossas dicas todo dia sai uma dica nova para você exclusiva para o IGTV certo? então, é isso minha gente um grande abraço até a próxima tchau 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 tchau